Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto do Paraná e hoje trazendo para vocês mais notícias aí dos fóruns né, muita gente aí especulando o que será que vem nesse aniversário né, tem tanta coisa aí que a gente gostaria que viesse, muita coisa que a gente já sabe que vai vir né, eles estão soltando aos poucos né, os eventos, tudo que vai vir aí para a gente no game, mas hoje a gente tem aí vazamentos 100% ou 99,9% confirmados né, então além desses vazamentos dos eventos tem algo que realmente não é tão certo, mas levantou muito minhas expectativas e a gente vai falar sobre todos esses vazamentos aí de eventos e coisas que a gente vai ganhar né, durante o aniversário nesse vídeo, então fica até o final aí e já deixa aquele like né, se você não for inscrito se inscreve aí no canal e ativa o sininho para acompanhar minhas lives de segunda a sexta-feira às 22h. Galera, é o seguinte, estou aqui no site Thanos Vibes né, que geralmente eles ficam explorando os códigos fontes do jogo daí né, então eles deram uma mexida aí nos arquivos do jogo e já descobriram a maioria dos eventos né, que vai acontecer aí durante o aniversário de 9 anos, então vou mostrar aqui para vocês e depois mostrar mais um vazamento do Reddit que eu não encontrei o link, mas eu estou com a imagem tá, vamos lá ó, primeiramente alguns eventos que já estão rolando né, o de pré-aniversário, esse evento é aquele evento que a gente já está aí, eu acho que no dia 25 hoje a gente vai ganhar isso aqui né, ontem a gente ganhou o mega bilhete, então a gente vai ganhar aqui, que é supostamente do dia 25, mas a gente vai ganhar aí no dia 24, que é o pacote Copanagem de Titã né, porque o 25 para eles conta a partir do meio dia né, o reset aí, então a gente já está rolando esse evento né, que no final aí vai dar um seletor T3 aí para vocês né, então tem isso aí né, e tem aí a recompensa de registro né, quem registrou lá no, naquela abinha que estava aparecendo no jogo, vai ganhar também no dia 29 junto com o seletor T3, um seletor de transcedido, eu já fiz um vídeo, vou deixar aí nas telas para vocês, de quem vocês escolherem né, é nesse seletor, tanto do T3, tanto do transcedido tá, então é bem importante vocês darem uma assistida aí, para saber qual personagem vale a pena escolher tá, segundo aqui um seletor de nível 3 gratuito né, tem essas opções do vídeo que eu fiz, se baseia nelas né, então tem todas essas opções aí, e aqui ó, tem as principais recomendações, ele já deixa que é bem legal tá, esse site aqui é bem legal para vocês entenderem um pouco aí né, do que, não vale a pena ou não, e aqui ele dá indicações dos personagens transcedidos, esses são os personagens aí, que estão disponíveis e aqui ele dá algumas indicações né, bem completo né, bem legal, seletor prêmio gratuito de nível 2 né, tá dizendo aqui que a gente vai receber né, é um evento né, no arquivo Shield e vai ter essas opções aí para vocês escolherem tá, ainda não foi anunciado, então deve ser anunciado em breve, teve isso ano passado tá, então provavelmente vai ter esse ano de novo tá bom, então tá aí, as opções ele fala também um pouco né, o porquê de cada opção aqui, é, quando sair o evento eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui tá, obrigado amigo, você é um amigo, então tem recomendações dele, eu vou dar as minhas quando sair, e quando anunciarem oficialmente tá, seletor e personagens pagos é, esses são os nível 3, tá aqui né, seletor nível prêmio, são esses daqui que vão estar disponíveis, isso aqui são as opções de transcedido, e o seletor de transcedido prêmio né, que ele tá mostrando aí, agora vamos para o mais importante né, missão do evento né, naquela que tá rolando já né, que é aqueles tokenzinhos, e eu não indiquei personagens que vocês podem usar aí, mega bilhete, mas sempre use mega bilhete T2 em personagens de prêmio né, tenta deixar ele aí, é, 60 com os equipamentos 20 e tá com o mega bilhete aí, né quer dizer, deixa ele, 60 com os equipamentos no 20 e tá, e tá com o mega bilhete, quer dizer, deixa o personagem 6 estrelas, e taca o mega bilhete, isso é o mega bilhete T2 né, não é mega bilhete T3, então, você só precisa deixar o personagem 6 estrelas, e usando esse mega bilhete, já vai direto aí para o T2, tá bom? tudo errado missão 2, vamos ver qual é essa missão, é uma missão que começou aí, vai começar né, um check-in diário né, eu ainda não sei o que é que vai dar para usar né, o que que a gente vai conseguir comprar com essas fichas, não tem dizendo aqui, tá, mas essa vai ser a ficha aí de aniversário, que provavelmente vai começar já nessa semana, quem sabe até hoje né, não tá dizendo aqui a data né, vai desse estado possui carta de recompensa, que funcionalmente é apenas um baú que contém a recompensa, muito semelhante ao do último aniversário tá, então aqui ó, a gente vai ter esse check-in, que vai dar aí mais oportunidade para vocês pegarem né, além daquele ó, é aquele evento de letrinha né, que vocês vão fazendo algumas missões, e cada letrinha que vocês pegam aqui, vocês ganham um item né, então tem aí ó, recompensa de bilhete e realização de segundo potencial, aqui ó, aquele equipamento novo que é o de pegar os slots amplificados de Uru né, tem bastante coisa ó, conseguiu um aprimoramento de conjunto de ISO né, 8, bem bacana, aí no final do evento se você completar pega um mega bilhete de traje, isso aqui é bem interessante, isso aqui rolou ano passado né, mas os prêmios eram um pouco diferentes, tá, o evento de gastar cristal né, se você gastar cristal ó, né, gastando aí os cristalzinhos, vocês vão pegar a cada né, cristal que você vai gastando aí, você vai pegando uma recompensa né, então ó, acho que o mais legal aqui além do mega bilhete é esse bilhete aqui, não é um mega bilhete, mas é um bilhete 6 mítico né, se você tiver aí seu personagem com traje lendário, vai deixar ele bíblico com esse bilhete, eles também te dão um bilhete aqui de uniforme, mas esse uniforme precisa os trajes saírem do lançamento para você poder usar né, é bem ruim isso, mas é útil, tá, então tem isso aí, vocês vão ter que gastar 20k de cristais, e por último, não menos importante, a loja secreta né, o famoso bingo, tá, o bingo aí que a gente não sabe se vai ver um ou dois, que tem esses prêmios né, a cada cartela aí, tem esses prêmiozinhos, teve isso na Black Friday, eu fiz um vídeo, vou tentar deixar aí para vocês nas telas, né, para vocês entenderem como funciona um bingo, porque talvez eu explicando aqui, sem ser na prática, vocês não vão entender, mas é igual um bingo mesmo tá, tem várias cartelas, você tem que completar as cartelas, para pegar né, o prêmio principal, então o primeiro prêmio é um seletor, que inclui todos os, 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 é, CTPs né, seletor de CTP aí, menos o do veterano, tá vendo, aqui os artefatos ó, né, seletorzinho de, é, cinco estrelas de artefato, aí passa para a terceira cartela, já começa a vir ó, seletor poderoso, né, de CTP poderoso, mais um seletor de artefatos, seis estrelas, aí ó, o quinto né, o quinto prêmio aí, da cartela, é, é um seletor de CTP brilhante, olha só que massa né, porra, tudo isso né, e por último aqui, um seletor de espada, do desconhecido né, você vai pegar sua espadinha full, né, uma única cor aí, nesse seletor, então, gaste em média 30k de cristais né, então é bem caro, mas, super útil né, e aqui são, é, as coisas que vocês vão pegar dentro de cada cartela né, as cartelinhas aí, vocês vão pegar sempre esses prêmios né, se você completar as cartelas, cada cartela você pega, todos esses prêmios aqui, se completar ela inteira né, todas as linhas, essas linhas vocês só entendem, vendo o vídeo que eu fiz, e aqui são os itens que vocês, é, compram né, os itens que vocês compram por cristais, e eu indico vocês, sempre pegar os itens, abaixo de 200 cristais tá, nunca peguem esses muito caros ó, tem item de 80, de 100, né, de, 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 200 cristais, então tem itens aí, que vocês, vão economizar bastante, se for inteligente né, então, não é para estar gastando cristais aí, ó, tem item de 50 cristais, de 100, tá vendo, de 200, até 200, mas o ideal, é pegar esses de 50, a cada meia hora, esses itens, vão aparecendo, para vocês comprarem né, na loja secreta, e a forma sábia, de fazer isso, é pegando, os de menores, acho que, até 200 no máximo, tá, eu geralmente, não pego nem o de 200, eu pego, entre o de 50 e o de 100, 50 e 100, tá, tá vendo, aqui são os custos, de cada item ó, tá vendo, esses são os itens, que, vocês vão poder adquirir aí, na loja secreta, para completar as cartelas né, isso aqui, são todas as novidades, e não são tão novidades assim, são todos, os eventos, que acontecerão no aniversário, mas tem um, em especial, que me deixou muito, com a pulga atrás da orelha, deixa eu pegar aqui, é, uma imagem, para vocês, é, que me deixou, cara, bem intrigado, deixa eu pegar aqui, estão, né, especulando, que teremos isso aqui ó, galera, um seletor, de, personagem, T4 ó, vazou no Reddit, procurei pra caramba o link, eu não achei, mas, supostamente, vai ter, lembra que eu vinha falando, nas lives né, que me acompanha aí, tava falando pra caramba, sobre a possibilidade, da gente ter, nesse aniversário, né, já que fazem dois anos, que os T4 aí, chegaram no jogo, estão especulando, que possivelmente, a gente vai ter, um seletor, de personagem, categoria 4, tá, é bem limitado, como eu tinha falado também, que possivelmente seria, mas ó, tem umas opções, até que bacana, alguns eu não tenho, tá, é, eu não tenho o Miranha, não tenho o Capitão América, não tenho a Sharon Rogers, não tenho o Homem-Formiga, então, eu tenho as cinco opções, quer dizer, Capitão América, Miranha, Sharon e Homem-Formiga, eu tenho quatro opções, né, o que é muito legal, né, então, eu tenho quatro opções aí, bacanas, para eu escolher com esse seletor, eu acho que eu vou de Sharon, tá, eu sempre tive vontade de colocar a Sharon, mas não tinha necessidade, no momento da minha conta, mas, tem um porém, eu não sei ainda, se esse seletor vai ser free, ou se ele vai ser, é, daquele jeito que, vocês faziam compras na loja, né, várias compras, eles vão te dar isso aí, como um prêmio, né, para quem vai gastar no jogo, eu não posso confirmar, no momento, se, né, daqui a, até o aniversário, sair, confirmação 100%, isso aqui, eu refaço esse vídeo, e trago vocês, com a notícia mais precisa, tá, mais concreta, então, eu não posso confirmar para vocês, se isso aí vai ser de graça, ou, se vai ser uma recompensa, para quem vai comprar PECs, do jogo, tá, então, pode ser que seja uma recompensa, paga, que merda, tá, então, vamos aí, ficar na expectativa, e aguardar, é, o que que pode acontecer, né, até o aniversário, lembrando que o aniversário, é, inicia-se, né, no dia 29, então, dia 29, vai ser o grande, momento aqui, eu vou fazer uma mega live aí, com premiações para vocês, possivelmente, né, então, é, eu convido vocês a participarem, nessa sexta agora, dia 26, né, daqui a dois dias, vai ter pacote Stark, dois pacotes Stark, um gift de 30, na minha live de sexta-feira, às 22 horas, tá, eu já tenho feito isso, nas últimas sextas-feiras aí, do mês de abril, né, um eventozinho de aquecimento, para ajudar a comunidade, a ter aí, pelo menos, um pouquinho a mais, de, de, cristalzinhos, né, para gastar no aniversário, e convido você aí, a participar, muito obrigado, se puder, compartilha esse vídeo aí, com o seu amigo, deixa aí nos comentários, o que é que vocês acharam, é, dessas notícias dos fóruns, é, nem, nem dos fóruns são, né, dessas notícias aí, que vazaram no Thanos Vibes, né, esse site aí, que vocês viram que eu entrei, e no Reddit, né, o que é que vocês acharam aí, dessas possíveis, é, recompensas que vamos ganhar, né, deixa aí nos comentários, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tamo junto, até o próximo vídeo, o live, fui! Tchau!